Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila e no vídeo de hoje a gente tá aqui de volta no Samp e ontem não teve vídeo, eu sei que o povo vai perguntar, ontem não teve vídeo porque o servidor tava muito lagado pra mim e pra Marcos então não tinha condição, né? E tô com ele aqui, fala oi Marcos, assim, oi E aí galera, beleza? Creuza, é, e é isso, hoje a gente vai ser policial de novo, hoje só tá Pingo de Leite, quem mais? E Pedro Games, o resto foi dormir, né Marcos? Sim, é, o pessoal tava aí já e tal, mas fomos atacados É, como sempre, terrorista, né, deixa eu falar E, 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 oi, som, então vamos lá, a gente vai ser policial hoje de novo, a gente vai tentar ser, né Espero que não dê na derrota, ô Pingo de Leite Ah, Pedro Games, então vamos lá, tá, a gente vai ser policial aqui de novo, precisa policial de novo, amanhã, que é sexta-feira, né A gente vai pegar assaltante porque todo mundo vai poder participar e vai ser aquela festa, né Então, é isso, até o próximo vídeo Sério, vamos lá Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É, Pedro Gomes tá indo pra onde, moço? Ux, ux. Não sei, não. Mas vamos lá. A gente vai fazer o que, mano? Pera aí. Eu vou tentar ver se o meu carinha fica pra fora. Eu não consegui ficar, tipo, pra fora. Falar, eu aperto e ele não fica. Sério? Não vai. É, mas dane-se, velho. Tá bom assim. É, cara. Então, a gente vai ali no posto de gasolina abastecer, porque... É, piscina, você tá com 40. Espera. Pri, espera a quem, mano? O Pedro Gomes, eu acho. Mas ele não tá no carro? Por que ele tá saindo do carro? Ele quer trollar o amigo aqui? Ele quer trollar o garotinho aqui. Bora, moço. Entra aqui, ó. Pode vir aqui na frente. Pode vir na frente. Vai. Vai na frente, que não vai adiantar nada, velho. Não vai adiantar nada, porque... Eu não consigo sair do carro mesmo. Chegou o Fênix, cara. Bora, Fênix. Sobe. Bora, moço. Aê, com coquetel molotov, velho. Que é isso, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Notícia urgente. Briga entre terroristas e mafiosos. Nossa. O que eu quero dizer, mafiosos? Era pra eles serem amigos. Ah, a minha internet é um lixo. É esse o meu comentário de hoje, cara. É. E até a próxima vez, já. Até o próximo vídeo. Pronto. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, tô brincando. Então, como sempre, a gente vai... Nossa, cara. Mataram uma Yara. Nossa. Então. É... A gente vai esperar aqui o suspeito. Ou mentira, já tem suspeito. Não, tem não. Foi preso, né? Ah, tem um... É. Foi preso. Isso. Mas acaba de ser assaltado, ó. Aonde? É. Las Venturas. Las Venturas. Aonde? Bota aí, mano. Pera aí, que eu tô colocando aqui. Qual é o ID? ID. ID 246. Nossa, apareceu pra mim agora. Localizar. ID. Uf. 246. ID. O jogador não está sendo procurado. Ué, tava aqui escrito aqui, ó. 2, 4, 6. Vou colocar. É. Banco acaba de ser assaltado nos localidades Las Venturas. Suspeito. Aí tá 2, 4, 6. Ó. Eu vou colocar, ó. O jogador não está sendo procurado. Bom. Agora eu já não sei. Vamos ver. Então. Então. Tô ficando certo. Vamos. Então, vamos esperar. Então, de novo, vai. É, cara. Localizar. ID. Galera, eu tô com luva, então por isso que às vezes eu tô, eu tô errando aqui. Eu errei. Meu Deus, papo. Sabe o que foi que eu fiz? É. Eu coloquei, eu coloquei, é, o localizar, e depois eu coloquei ID e depois o... Nossa. É, né? É. Até o próximo vídeo. É a vida, né? Deixa eu ver onde é que o cara tá, cara. Tá o próximo vídeo. Sim, é sim. Cadê, mano? Cadê esse cara? Nossa, ele tá lá em Los Santos, já. Tá distante, mano. Nossa, então você que sabe. Você quer mudar de cara, a gente muda. A gente se melhora de para outra, né? Porque Los Santos é tenso pra gravar, sabe como é que é, né? Então. A gente vai cortar o vídeo, né, Marcos? Você corta. É. Tem que ser. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Nossa. Então, é, 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 nossa. Esse vídeo já. Oi, a gente voltou. Oi. Olá. Até o próximo vídeo. Olá. Até esse vídeo. Não, mano, vira, nossa, vou capotar. A gente tá próximo. É esse cara aí, ó. Sim. O Fenix, ele turnou o carro provavelmente, então deve ter um nitrox aí se precisar. Sim, mas é a questão do lag, né? Se eu não botar nitro aqui. Mas ele tá próximo. Ó, a gente chegou perto dele. Que delícia, cara. Chegamos. Bora, mano. Bora, mano. Atira aí. Pode atirar. Não, eu tô do outro lado. Não tem como atirar nele. Vai, 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 rápido. Gol. Gol. Bora, mano. Atira aí. Nossa. Gol, gol, gol. Não dá, pra mim ele tá lá na frente aqui. Não tem como atirar. É, mano. Nossa, que decepção. Tá me chamando de... Ai, que coisa que eu ganho. Tá vendo? Mano, Fenix, atira, mano. Esqueça a rara, mano. Pra mim ele tá longe ainda. Fala aí o idê do cara. 50. Oba, ai, caceta. Ele caiu aqui, ó. Ele caiu aqui, ó. Deixa eu dar a volta. Ai, caceta. Aí, algemar. Nossa, eu tô... Não é 78, é 50. É, mano. Eu disse tu, o quê? Ui! Não tô falando nada. Tô falando do comando. Eu tô doido, mano. Nossa, tudo que eu fiz ali? Tô vendo. Sim. Vai lá, vamos lá que tá chegando. Ele tá indo, parece 51. A gente tá um doido, é. Nossa, mano, os ADM. Que isso, cara? Mano, as ADM tão louco, velho. Na moral, eles vão pegar, acho que algum... Ah, eles vão pegar avião, helicóptero. Bora, gente. Gol! Cadê eles? Destrói, destrói! Vai, gente, vai! Tô atirando, mas não vai. Já era, pegar ali com o copo de novo. Putz, um dia eles vão descer, não vão? Viu. Já era, cara. Ah, vão, mas... É. Já era. Já era. Que molesta que essa DM troca a molesta hoje, hein? Sim. Tá foda, velho. Estão se matando agora, não foi? Sim. Poxa, cara. Ah, fácil mesmo, né? Fazer o quê? Nossa. Não tem o que fazer. Que vídeo louco, cara. Que decepção. Não é. Os ADM doido. O povo... Meu Deus. Nossa. Então a gente vai catar outro. É. Nossa, esse vídeo... Até agora a gente não morreu com a porra nenhuma. Nossa, a gente tem muito noob, Marcos. Na moral, mano. Salvações de se inscrito. Sim. Deixa eu ver onde esse cara ainda tá indo, cara. Ele tá indo ali, ó. E ele tá no helicóptero. Ele tá na freeway. Abastecer. Beleza, moço. Bota aí. Barra abastecer. Nossa. Você tá chorando. Mas então, é... Deixa eu falar. Usar a DM tá tudo doido. A gente também tá muito bom hoje, não, tá? Na cabeça, não. Marcos tá com a molesta. Sim. Marcos tá com a molesta. Os banidos tá com a molesta. Todo mundo tá com a molesta hoje nesse servidor. Meu Deus. É, mas então. É, a gente vai catar outro. Catar. E depois a gente volta. Né? É, vamos ver, né? Vamos ver se vai conseguir, né? Porque tá tenso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Oi. Voltei. E sim, são quase duas da manhã. É, e não. É... Oi. Estou sozinha. É. Sozinha. Tem ninguém. Mas então. Esse vídeo aqui. Esse pedacinho que eu estou gravando agora. É o complemento do que vocês viram aí agora, tá? Só que o que é que acontece? A gente terminou a gravação tudinho. Só que a gravação... Tipo, a gravação não. A internet de Marcos estava horrível, tá? Tipo, tava caindo o Skype toda hora. Então, não deu pra terminar lá a perseguição e tudo mais. Que vocês viram. Porque caiu a internet, caiu a dele. Sabe como é a neta da Xuxa, tudo junto, né? Não deu muito certo hoje. Inclusive, ontem também foi um dos motivos, né? E tal. Internet, lag e tudo mais, pessoal. Então, eu só postei realmente esse vídeo pra vocês verem aquele começo lá. Que a gente foi atrás dos caras e tudo mais. Eu achei legalzinho. Então, resolvi postar pra vocês, né? Até também pra vocês não ficarem sem vídeos de Samp. Né? Que vocês tanto gostam. Então, quando um dia, tipo, não tiver vídeo. Foi por algum motivo assim. Maior, tá? Não se preocupem que a série não vai acabar. Beleza? Isso aí. Caso um dia ela vinha acabar. Obviamente, ela vai ter um fim. Um dia, né? Porque tudo na vida tem um fim. Até a minha vida. A vida de todo mundo. Mas, então. Vocês vão ser o primeiro a saber. Fiquem tranquilos. Quando um dia não tiver vídeo, foi por isso, tá? E hoje foi um vídeo estranho, né? Também achei. Eu tô indo aqui na prefeitura pagar o imposto da casa. E resolvi, então, gravar esse finalzinho aqui pra vocês, tá? Pra explicar o que houve. E pra vocês também ficarem cientes, né? Que não foi, tipo... Porque a gente quis interromper o vídeo ali, tá? Que não dava. A internet tava muito ruim. Eu gravei. Eu tenho partes gravadas aqui. Da voz de Marcos, robotizada. Enfim. Tudo mais. Conexão ruim. Então, não deu. Pra gravar o restante, tá? Mas amanhã. No caso, hoje. Que vocês tão vendo. A gente vai tentar mais uma vez. E por que que eu vim aqui pra DP e não pra prefeitura? Vai saber. Priscila é doida. Mas então, vamos lá. Vamos pagar o imposto ali. E tudo mais. Esse vídeo, eu acho que vai ficar um pouco curto. Mas não precisa ficar triste, tá? Amanhã, eu prometo que vou fazer um vídeo longo. Beleza? Pra recompensar esses dois dias aí. Que não teve praticamente... Moça. Entra direito. Sim. Vídeo, né? Nossa. Travou tudo. Vamos lá. Vamos pagar aqui. E... Paga imposto isso aqui. Impostos. Nossa, cara. Dois impostos. Pagar. Impostos. Ah, tá. Tinha que botar... Pagar. Impostos. Casa. Né? Isso. Beleza. Mas é isso. Até hoje eu ia fazer um vídeo extra. Lá que hoje o servidor faz dois anos, né? Uma coisa assim. Eu fiquei sabendo agora, tá? Vocês viram ali, os ADM tava tudo doido, cara. Quando deu meia noite, endoideu todo mundo. Eu, hein? Mas então. Só que não deu. A conexão tá muito ruim pra Marcos e não deu pra gravar. Beleza? Mas vai voltar tudo normal, tá? Bora esperar a internet estabilizar pra voltar normalmente os vídeos, né? E... E se da manhã tem, no caso, hoje você vai gravar, vou tentar. Né? Vou tentar. Então, é isso, tá? Não fiquem tristes. É... Eu te comi alguma coisa, não tenho? Tenho. Aqui. Tem um carro aqui. Que é isso. Tem um policial. E pra quem não sabe, eu sou policial, tá? Tô de PM. É. Tô quase no level 100, ó. Deixa eu ver aqui. Quanto eu tô? Ó, 94. Porque também, eu não tenho upado tanto assim, sabe? Eu tô meio que sem tempo. Mas eu acho que agora eu vou ficar upando. Enquanto eu estou enviando esse vídeo. Cardápio. Nossa, o Skype caiu. Tá vendo? E tipo, o Marcos tava me ouvindo gravar isso aqui. E vocês viram agora que o Skype caiu sozinho. Pra vocês verem a situação que aqui tá, né? Mas é isso aí. Então, esse aqui é o finalzinho do vídeo. Aleatório e vídeo doido. Acho que esse foi o vídeo mais doido que vocês assistiram até hoje. Mas é isso, pessoal. Avalinho o vídeo aí. E amanhã, eu vou tentar voltar com a série normalmente, tá? Vamos torcer para que minha internet e a de Marcos colaborem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.